TROCADALHO E NÃO TENHO NEM NOÇÃO DO QUE É O RUMO DO MEU CANAL E FINALMENTE DEPOIS DESSE TEMPO TODO EU CONSEGUI REALIZAR UM DOS MEUS SONHOS QUE ERA CONHECER O CENTRO DE TREINAMENTO DO YOUTUBE O YOUTUBE SPACE QUE É DENTRO DO INSTITUTO CRIAR QUE É UMA ONDA DE LUÇÃO NO RUC E EU PUTE PARTICIPAR DE DOIS WORKSHOPS UM UM DE PRE-PRODUÇÃO E OU DE PRODUÇÃO MESMO QUE É DE ILUMINAÇÃO, ÁUDIO, CAMERA E TUDO MAIS FUE BEM LEGAL PARTICIPAR DOS ESSES DOIS DIAS E TEVE BASTANTE GENTE, CANALS VARIADOS NESSE WORKSHOP DE CANALS DE CANETAS, CANALS DE SETSHOP CANALS DE CULINÁRIA TUDO QUANTO É TIPO DE CANAL FUE BEM INTERESSANTE E BASTANTE APRENDIZADO TER ISSO TER PARTICIPADO E UMA DAS COSAS QUE EU QUERO CONTINUAR CRECENDO É QUE QUANDO CHEGAR NOS 10.000 CÊ TEM DIREITO A NOVOS CURSOS NOVOS APRENDIZADOS CÊ PODE USAR O ESTÚDIO LÁ DE GRAVAÇÃO DELES BASTANTO AGENDAR NÉ E EU PRETENDO, SÉ LÁ COMO VAI TÁ MEU CANAL DAQUI A UM ANO DAQUI A DOIS ANOS NÃO SEI EU FAÇO ISSO DO COMO HOBBY E ESPERO UM DIA SÉ LÁ SER GRANDE OU SIMPRIMENTE SÉ LÁ QUE AS PESSOAS VEIAM MEI VIGI EU NÃO TENHO IDEIA DO QUE SEJA TÃO VAMOS DAR UMA OLHADA COMO QUE FOI ESSES DOIS DIAS DE WORKSHOP COMIGO NÉ EU FIIS UMA GRAVAÇÃO BEM SINPRIM MOSTRADO UM PÔTEM QUIERO Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti